Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você, com uma programação diversificada. Júlio Carvalho Rafael Francisco de Lima É muita emoção porque é o Rafael e a mãe dele frequentavam lá. A Senhora Espírita vem de Luz, onde a gente trabalha. Vamos lá. A gente se emociona junto aqui. Mãe, com o auxílio de amigos eu posso escrever aqui emocionado. Vejo você, Carla, com o coração cheio de esperança de depois de tantas preços de amparo estar sendo agora amparado por nós que vem. Porque morte não existe. No acidente eu ouvia lá no fundo as lamentações. Rejane, como senti a sua dor. Como senti a mãe? A senhora achava que era um sonho, né? Vejo você, Carla, com o coração aflito à insegurança do futuro. É óbvio que tudo me desolava mas nada mais que pensar nos meninos. Choro todos os dias de saudade. Choro comumente de pensar na Maria Clara e o Michael de sentir de sentar lá no sofá e brincar com eles de estarmos juntos aqui no coração de estarmos com os problemas mas eu sei que é duro para a senhora para você, Carla que nos dias 27 já começa a agonia lembranças que voltam lembranças que não lembranças que nos faz longe, distantes incertos, tristes mas mãe eu quero que no dia 29 de cada mês vocês se reúnem e rezem e não sinta a ruindade peça que perdoe vocês todos o que o que pode ser culpado Rejane dá muita força para a mãe eu ainda me recupero mãe vim deixei o coração vem te calentar o coração aflito amo vocês com carinho meus filhos Maria Clara e Maico Rafael Francisco de Lima como não se emocionar a gente que está aqui são amigos nossos que frequentam a nossa frequentam a nossa casa são as cartas consoladoras na web rádio fraternidade é o amor de Jesus que se faz presente é o rocínio é o semelhante e você acompanha conosco aqui esse momento que toca o coração de todos nós que aqui nos encontramos e você que está aí e aí e aí e aí e aí e aí